Galera, eu prometo pra vocês que esse aqui é o último vídeo do dia, tá? Ou não? É o último sim, eu prometo. Amanhã tem mais. Galera, assim, hoje eu realmente tô na correria aqui por conta de todos esses conteúdos, né? Me perdoem por fazer todos no estilo react opinativo, porque são tantas informações, são tantas informações que fica humanamente impossível de fazer um vídeo bem editado de tudo o que tá saindo hoje, né? Tudo que tá saindo hoje, fazer esse vídeo ainda hoje não teria como. Então eu tô fazendo da maneira mais rápida que eu posso pra poder trazer pra vocês aqui no canal a minha opinião sobre tudo o que tá sendo divulgado em todos os lugares, né? Parei pra comer, que nem eu falei pra vocês, só há pouco tempo. Tô soltando um vídeo atrás do outro, loucura, loucura mesmo. Mas eu tô feliz que vocês estão vindo assistir e obrigado por isso, tá? Me faz sentir ser útil, tá ligado? Eu gosto de trazer as minhas opiniões, ainda mais em Assassins, que é o que a gente pira aqui no canal, né? Galera, a IGN fez alguns vídeos, eu quero estar reagindo a eles aqui e também comentando, porque eu não vi nenhum deles. O que eu tô vendo, eu tô gravando, assistindo e gravando pra postar no canal as opiniões. E esse vídeo aqui, aparentemente, né, a IGN tá comentando sobre o mundo do game, o combate, alguma coisa assim. Eu ainda não sei, eu não vi o vídeo, vou estar vendo junto de vocês. Espero que, mesmo que você tenha visto, fica comigo pra ouvir as opiniões e também opinar, né, depois que o vídeo terminar. Então bora lá. Lembrando que eu sempre vou parando, vou comentando, do jeito que vocês já estão acostumados, né? Vamos lá. Dentro do ambicioso mundo do Japão. O mundo aberto do Japão. Vamos lá. Da Ubisoft. Ah, capítulo. Olha, isso aqui é legal, hein? Olha o que ele falou aqui. Cada season, cada temporada... Eles falam temporada, season, a gente aqui chama de estação, né? Cada estação do ano muda a maneira com que o jogador vai jogar o game. Vamos lá. As always, for Assassin's Creed Game, we try to pick a sitting that is a pivotal moment in history, a period that can allow plenty, also, of gameplay opportunity, and that was the case with the 16th century. So it's a period where it's a pivotal moment because it's a period of transition between the strife of the Sengoku period, which is characterized by decades of continuous civil warfare, and the period of doom was the return of the shogunate and the return of peace in Japan. So, for example, it would be the last time that samurai will fight a major battle and last time also that they will have a strictly military role. For the first time since 2015's Syndicate, this year's Assassin's Creed will feature two playable protagonists. Tapping into the culture of 16th century Japan, Shadow's leads represent two very different warrior traditions, the strong noble samurai and the swift agile shinobi. In Assassin's Creed Shadows, we really try to focus on having our two play styles on two different characters with two different storylines. Confirmando mais uma vez aquilo que a gente falou várias vezes nos vídeos de hoje, né? Vamos jogar de maneira completamente diferente um personagem e o outro personagem. Isso é bem legal, cara. Cada um vai ser um estilo próprio. Da hora. Ah, olha aí. O pai dela, então, o Fujibayashi, né? O Nagato, ele, então, já era um shinobi, né? E passou pra ela essas habilidades. Agora, se lá dentro eles já eram considerados assassinos ou não, é o que eu tô curioso pra saber, entendeu? Porque, como um maninho comentou hoje num vídeo, eu achei bem interessante o comentário dele, bem pertinente. A gente tá vendo muito eles falarem sobre... Sobre... Como é que fala, mano? Sobre samurais e sobre, no caso da Naue, shinobi. Mas a gente não tá ouvindo eles falarem em lugar nenhum sobre assassinos. Né? Claro que vai ter assassino no meio. Porque ela fala da sombra e pipipi, papapó. Mas, sei lá. Até agora ninguém falou sobre assassinos, né? Bom, vamos lá. Ele fights, like, the daughter of somebody who knows exactly what he's doing. Also, in the values, and to exemplify that family's values of valor, benevolence, and wisdom. And to add to that, fighting beautiful woman is a recurrent figure in Japanese literary creations. The sun girl is Amaterasu. She can turn into a ferocious fighter. And also, the tale of the Heike features Tomoe, who is a female warrior. And then, she is described as a beautiful woman, who is as strong as 1000 male samurai. Naue, you know, is kind of following the footsteps of her. Starring opposite Naue is the samurai warrior Yasuke. He's an important first for Assassin's Creed. Cara, olha essa imagem. Uma coisa que eu não tinha notado nela ainda. Eu acho que a gente já passou por ela hoje nos outros vídeos, mas eu não tinha notado uma coisa, mano. Olha que legal. É, aparentemente, com muitas aspas, isso aqui é uma cena in-game, onde ele tá batendo em um inimigo com arma pesada. E o inimigo também tá com arma pesada. E tá quebrando as coisas aqui, que a gente viu já no último vídeo, que as coisas serão quebráveis. Mas o que me chama a atenção aqui é o lance dele estar na estação inverno, né? E a armadura dele está suja, de neve. Legal isso aí, cara. O aspecto do cenário, né? Poder sujar a armadura e tal. Legal. Ó, de novo. Realmente, é a primeira vez que nós vamos jogar com um personagem histórico nesses 16, 17 anos de franquia. Massa. Olha aí, olha aí, olha aí. É, ó. É o Yasuki, ó lá. É o cara que tá fazendo o Yasuki. Não conheço. E o cara é grandão também, hein, mano? Olha lá. Ótima oportunidade, porque muitos jogadores vão aproximar o cenário dessa forma também. Você é ainda um frango em um bolo. Quem não sabe nada sobre o céu? Ele foi, provavelmente, nascido em Moçambique. Como ele foi roubado como criança pelos portugueses, trouxeram para o Japão depois, em 1579, em seu serviço. E também, Yasuki é alguém que vai juntar muitas das maiores figuras do nosso era. Então, ele é realmente um ótimo ponto de entrada para isso também. Oda Nobunaga, por um lado, o daimyo que ele serve como samurai, e, por outro lado, o portugueso que ele vem com. Ele realmente faz um trabalho de conectar os pontos históricamente, o que nós sabemos facturamente. E aí, narrativamente, nós tivemos muito divertido imaginar o tipo de pessoa que teria essa trajetória. Yasuki has been featured in many creative writings and media so far. There is, like, a long, long list of novels, TV series, dramas that have been inspired by him. Yeah, I think people in Japan are really, really embracing him as a character. And we really... Tá da hora pra caramba. Yaseke and Naue offer the two sides of Assassin's Creed's classic tool set, stealth and combat. Your approach to each quest will be entirely dependent on your choice of hero. Your approach to each quest will be entirely dependent on your choice of hero. Oh, a sua abordagem durante as missões vai ser de acordo com aquilo que você quiser, né? Mediante ao personagem que você escolher. Atacando das sombras. Your experience will be very different. Like, if you enter a castle with Naue, for sure you will take the path that leads you to your objective in a stealth way. But Yasuki, you will enter by the front door and make your way through. So it's really different. But also in a more neutral zone, like, just going into the city, a samurai was perceived like the high social class. So if you're with Yasuki with all your armor, people looking at you, like, you're noticeable compared to that way that blend in the crowd. The thing that shines the most. Ah, tá zoando. Olha o que ele tá falando aqui, galera. Primeiro, ele tá falando que, claro, dependendo da sua abordagem, infiltrar em um lugar, por exemplo, com Yasuki você vai arrebentando tudo, matando todo mundo, com ela você pode ir mais na Mokó e tal. Só que isso aí também se reflete a maneira com que os personagens vão interagir no mundo aberto. Tipo, se você... Como ele disse aqui, os samurais, eles eram vistos como pessoas da alta sociedade, né? Então se você andar, pelo menos é isso que eu tô entendendo aqui, se você andar com Yasuki na cidade e tal, com armadura e pá, as pessoas vão te olhar diferente do que se você estivesse andando com a Nauê. Olha, cara, será que os caras fizeram um negócio desse mesmo? Cara, aqui a gente tá vendo, galera, eu não tinha visto essa imagem... Eu não tinha visto essa imagem, eu não tinha visto essa imagem. Essa imagem aqui, aparentemente, é uma imagem de gameplay crua. Não está me parecendo, pelo menos, aquela imagem super ultra tratada que a gente tava vendo nos últimos vídeos. Aqui me parece um gameplay mais real. E tá bonito. Tá bonito. Bom. Ô, louco! Olha o que se... Mano, é bom demais esses vídeos de entrevista, né? Olha o que esse cara tá falando. Ó, é o terceiro vídeo que a gente faz, se eu não estiver enganado, é o terceiro. E em todos eles, eles enfatizam esse lance da sombra e luz. Aparentemente, galera, de fato, a sombra e a luz vai impactar muito na maneira com que você vai interagir com o game. Você vai poder... Lembra dos rumores, né? Que falavam que a gente ia poder apagar as tochas, detonar as luzes, pipipi, blá, 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 blá. Eles estão confirmando tudo isso, ó. De novo, lá, luz e sombra têm um grande impacto. Então, você pode desaparecer na sombra. Pra isso, né? Apagando as luzes. Tá vendo aqui? Ela usando aqui uma... Uma faca de arremesso. Provavelmente, ela vai estar mandando nas luzes lá. Trabalhamos muito no comportamento do inimigo pra realmente interagir com esse ambiente. Ô, meu Deus do céu. Eu sou muito iludido, tá ligado? Basicamente, eles estão falando aqui que a IA dos inimigos, a percepção dos inimigos está melhorada. Eles estão trabalhando bastante pra deixar isso mais legal. Pra eles interagirem com esse tipo de ambiente. Com mais, com menos luz. Vocês terão muitos movimentos diferentes pra poder fazer no parkour. um gancho dinâmico que permite a traversa muito rápido e chegar... O gancho. E é tudo baseado na física. Um pouco de improbabilidade. Às vezes, quando usamos isso, tem um perigo de usar. Mas você também pode fazer assassinações dele. Então, é legal. Você pode estar pulando, fazendo parkour, pulando no gancho e fazer os assassinatos lá de cima. Ok. É bastante espetacular quando você pega o gancho e começa a usar isso. Ela é excelente pra furtividade. Mas não tanto pra poder enfrentar vários inimigos. E aí que você troca pro cara. Opa! Olha o que ele tá falando aqui, galera. Ó, digamos que nós estejamos ali com os dois personagens. E, sei lá, tá vendo esse castelo do fundo aí? A gente vai enfrentar e... A gente vai entrar nesse castelo aí. Aí a gente tá com o Yasuke. Aí começa com ele entrando pela porta, batendo em todo mundo. Pá, 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 pá. Aí dá de cara com um lugar onde a gente percebe que tá difícil o acesso, mas que por cima do muro seria legal. Aí a gente passa pra jogar com a Naue. E continua fazendo esse caminho lá por cima. Depois, se quiser, troca de novo pra ele. Dentro da mesma missão. Ele falou. Cada missão tem vários passos, várias etapas. E você pode escolher com quem jogar essas etapas. Olha isso aí, mano. Legal, hein? Legal. Legal. Olha aí. Também é possível ser furtivo com o Yasuke. Só que... Olha, mano. Igual a gente comentou naquela última live que a gente gostaria que fosse. Pelo menos eu gostaria que fosse assim. Ele pode aí se esconder em algum lugar e tal. E ele até pode. Olha lá. Ele pode se esconder no mato. Pode se agachar um pouquinho. Mas ele é barulhento e não é tão rápido. Legal. A gente já falou sobre isso. Galera, essa imagem que ele está passando no fundo aqui, eu tenho essa imagem. A Ubisoft mandou pra gente um pack de imagens bem legais. Eu vou estar fazendo... Se vocês quiserem, na verdade, eu posso fazer um vídeo mostrando todas elas em altíssima qualidade e onde vocês conseguem elas também. Eu tenho essa imagem aqui. E aqui eu estou em dúvida. Eu não sei se essa imagem... Se esse preset que a gente está vendo aqui é do Yasuke pro trailer CG ou se é do Yasuke pro game. Eu acho que é pro CG, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver o que ele está falando. Vai lá. Opa! Olha aí. Então é que ele já está confirmando que a gente vai poder bloquear, aparar, esquivar, né? Embora seja algo bem ok, né? A gente não tinha nada ainda de combate, informação sobre combate. Bom, já sabemos que pode esquivar, bloquear e aparar os parrys ali. Seasons, as temporadas. As estações. As estações. Ah, não, não, não. Para de mentir, Ubisoft. Ah, para de mentir. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero me iludir nisso aqui, não. Eita, mano. Eita, mano. De novo, eles falando da melhoria da IA. Ah, mano. Eu não vou acreditar nisso aqui, não. Olha o que eles estão falando, mano. Esse cara acabou de falar que durante a chuva, os inimigos vão procurar lugares para se esconder e não ficar ali na chuva como os bonecos burros, tá ligado? Tipo assim, imagina que você está numa rua e tem vários inimigos ali que ficam fazendo ronda. Por exemplo. Se o clima está normal, uma noite calma ou um dia ensolarado, ele vai estar fazendo ronda. Aí, se está chovendo, se esse cara está falando verdade aqui, eles não vão estar ali fazendo ronda. Eles vão estar em algum lugar se escondendo da chuva. como fariam na vida real. Ah, mano. Eu não acredito que eles fizeram isso, cara. Hum. Tá certo. Galera, o Tom Henderson, ele postou dizendo que o que ele viu... Ele já viu o gameplay do jogo. E ele falou que a Ubisoft fez milagre com esse jogo. Então, eu fico naquela de... Mano, é real ou não é real o que esses caras estão falando? Pô, olha. Isso aqui é muito... Cara, isso aqui é muito... Muito à frente do que a gente... Do que muita coisa que a gente vê hoje. Olha aí, ó. Quando está chovendo, os inimigos, ao invés de ficarem na chuva, eles vão procurar lugares pra se cobrir, mano. Em vez de, né, você sabe, ficar lá pra criar novas raízes. Pro jogador, em comparação com o antes. Ah, mano. Eu só vou acreditar vendo isso aqui. Isso aqui que esse cara falou, eu só vou acreditar vendo, mano. Pô, isso parece... Eu sei que parece, às vezes, ser uma coisa muito simples, mas eu fico espantado porque é coisa que a gente não vê muito. Existe um ou outro jogo em que os personagens, né, realmente... Os NPCs realmente interagem com o clima. São muito poucos, né? Pô, legal. A IA reage à estação e muda o lugar. Muda de lugar. No verão vai ter muito mais lugares pra gente poder se esconder ali por causa da vegetação e tal, dos arbustos. Se tiver no inverno, não vai ter esse tipo de coisa. As pessoas vão estar mais reunidas em volta ao fogo. Olha lá. A grama alta também é uma arma, então precisa encontrar outro tipo de coisa pra poder se esconder, né? Ela. Tipo a neve. Eita, mano. Se você mergulhar na neve profunda... Cara, existe essa mecânica em Ghost Recon Breakpoint, né? Que você não só agacha, mas você deita também ali. Será que aqui vai ter isso também? Da gente... Tinha um rumor sobre isso, né? Da gente poder deitar assim e se cobrir e tal. Isso a Ubisoft já faz com o Breakpoint. Olha lá, mano. Você pode mergulhar no verão pra se esconder, sei lá, num lago, só que no inverno aquele lago vai estar congelado. Você não vai conseguir. Cara, é aquela coisa, galera. Eu entendo que uma coisa é os trailers, outra coisa é os diretores vindo falar um monte de coisa pra favorecer o seu jogo e a gente tem que ficar esperto. Eu sei disso, tá? Eu tenho essa ciência, tá? Então por isso que eu tô indo assim com o pé assim bem no chão. Mas se realmente for verdade tudo que esse cara tá falando, a Ubisoft tá dando aqui um salto muito à frente do que eu pelo menos tô acostumado a ver. Eu vou usar o exemplo que eu mais uso aqui porque eu amo, né, esse jogo e eu adoro Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, a gente até falou em um outro vídeo esse exemplo aí, meu, se você quer ir pra um lugar onde tem neve, você vai pra uma região do mapa. Se você quiser ir pra um lugar onde tá mais flores, você vai pra outra região. Ou seja, eles separam as estações por regiões. Agora aqui, se o que esse cara tá falando for verdade, não só o mapa do jogo inteiro vai mudar de acordo com as estações, com o clima, não só o mapa, como os NPCs. Se tá sol, eles vão tá ali. Por exemplo, do jeito que a gente tá vendo aqui, né, de noite ali, pá. Se tiver chovendo, esses caras não vão tá aqui. Provavelmente eles vão tá aqui debaixo, escondendo, tal, pá, né? Se tiver frio, eles vão tá onde tem fogueira. Cara, se realmente isso funcionar do jeito que eles tão falando aqui, é algo muito promissor. Sempre falo, mantenha o hype no chão, não leve tudo isso que eles falam em consideração até que a gente veja, mas se for verdade, isso é muito louco. Isso é muito louco. O que você já fez muito e te retirou, mesmo com a mesma coisa e faça que você não tinha ou não tinha antes. O que você fez as questões, como você pode ver se o summer begin e o summer end. Então, você vai ver a transição por que o shaders muda, então, o que a gente tem muda deЕНho que as coisas muda. Mas a grande seção muda vai ser pelo loading ou pelo seu arquivos. Nesse sentido, nós tentamos ficar autênticos como possível para se encaixar os eventos históricos. Em uma quest de mundo aberto, pode acontecer que você vai jogar uma quest em outubro e eu vou jogar a mesma quest e eu vou estar em outubro. Então, isso é a questão do sistema e da forma que você joga. Tá, deixa eu ver se eu estou entendendo corretamente. Já ficou claro que mediante a estação, as coisas vão mudar. Então, se eu, Kalil, fizer a missão XPTO lá no verão, ela não necessariamente vai poder ser realizada do mesmo jeito que você quando fez ela na estação inverno, por exemplo. Porque as coisas vão estar diferentes, os inimigos vão estar em posições diferentes, em situações diferentes. Às vezes, um lugar que existia, ou melhor, um lugar que você não via por conta da neve agora existe. Porque não tem neve, você vê. Pô, diferente, diferente. Eu estou tentando, eu estou me segurando, galera, estou me segurando, vamos lá. A weather system, though, é totalmente dynamic. A gente vai do clare-sky, cloudy, before a storm, storm, e depois depois a rain, e então nós conseguiremos escolher o que nós achamos o melhor para cada provincia, em termos de probabilidades também. Se é chuva ou fogo, você não vai ter as mesmas visibilidades, e os seus caminhões são mais maskedes também. Os jogadores têm que adaptar constantemente para o que o ambiente está dando, mas isso permite que eles possam ter diferentes oportunidades também, então não é só hindering... Ok, ok, obrigado! Você não vai ter as mesmas visibilidades, e os seus caminhões são mais masked também. Então, os jogadores têm que adaptar constantemente para o que o ambiente está dando, mas... Peraí, 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 é isso mesmo, ó. Você viu aqui ele falando sobre a neblina? Se tiver muita chuva ou neblina, você... Cara, o jogador vai ter que se adaptar ao clima. Tá ligado? Isso é muito louco! Porque, tipo, se tiver muita neblina, pode acontecer de você não estar vendo os seus inimigos direito, mas eles também não estão te vendo direito. Vai num jogo de quem achar primeiro o outro, tá ligado? Ou se tiver chovendo muito e tal... Pô, tô louco pra ver isso. Olha lá! Olha lá! Tem que se adaptar! Um Japão autêntico! É isso mesmo, ó. Mais uma grande experiência de RPG. É isso. Opa, opa! Isso significa, então, que ele vai ser menor que Otzi? Opa, isso é positivo! Opa! O jogo, se você tiver familiarizado com a franquia, então você vai perceber que o mapa do jogo é um pouquinho maior que o Origins. Mano, perfeito! 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 Cara, não vai... Eu me lembro que vocês comentaram, né, e me perguntaram... Pô, Cali, será que o mapa do jogo vai ser muito grande? Eu não quero nada. Tomara que não seja igual a Odyssey. Tomara que não seja igual a Valhalla. Lembra na live que vocês comentaram muito sobre isso aí? E não vai mesmo, galera! Ele vai ser um pouco maior, um pouco maior que Assassin's Creed Origins. E isso tá muito bom! Isso tá muito bom! Deixa eu até... Eu vi um bagulho, cara. Eu ia fazer um vídeo só disso depois, mas eu vou aproveitar e vou fazer agora, mano. Deixa eu lá... Se eu não me engano, a galera do Axis de Animals postou alguma coisa sobre o mapa. Deixa eu dar uma olhada pra ver se é isso mesmo, e se for eu já coloco emendo aqui pra gente ver junto. Pera aí. Ó, saca só. Eu sabia que eu tinha visto, mano, ó. O pessoal da Axis de Animals postou um pedacinho do mapa, ó. Aqui está uma vista do mapa mundial de Assassin's Creed Shadow, conforme retratado na edição de Colecionador. O mapa do jogo vai contar com nove regiões distintas. E aqui a gente tem um pouquinho dele, galera, ó. Deixa eu abrir essa imagem em outro lugar. Olha aí, ó. Um trechinho... Olha isso, cara! Mostra exatamente o lugar. Exatamente o lugar, ó. Aqui tá vendo a região de Omi, Iga, Yamato, Ki... E aqui embaixo, ó. Tá vendo? Esse aqui é o mapa do Japão inteiro. Tá vendo aqui? Esse aqui é o mapa do Japão inteiro. E esse trechinho aqui, ó, é o que tá nessa folha. Agora, eu não sei dizer se o mapa inteiro do jogo é esse trechinho, é esse pedacinho que tá em vermelho aqui do mapa do Japão, ou se esse trechinho em vermelho é só pra mostrar que é essa parte do mapa do que tá mostrando aqui nessa imagem. Pode ser que sejam várias imagens, cada uma com um pedacinho do mapa. Mas, não sei se vocês procuraram na internet e viram, recentemente o pessoal descobriu o que significava aqueles códigos atrás da propaganda do game. E eles mostravam exatamente esse pedacinho do mapa. Então, talvez, quero acreditar eu então, que o mapa do jogo inteiro é esse pedacinho do Japão aqui, ó. Olha aí. Até porque se fosse o Japão inteiro, convenhamos que seria maior do que eles estão falando aqui, né? Seria maior que o Odyssey. Ah, olha aqui, ó. Um carinha aqui comentou, ó. A região de Kansai. Ó, e é isso mesmo, ó. Iga. Tá vendo aqui, ó. É isso mesmo, ó. Kyoto. É esse pedacinho aqui do Japão, galera, ó. O mapa do jogo é esse pedacinho aqui, ó. Aí, aqui, ele mostra... Olha lá, aqui, ó. Tá vendo, ó. Nessa imagem. É isso aqui. Claro que isso pode se estender depois com DLCs pra algum outro lugar e tal. Mas, inicialmente, o mapa do jogo é esse pedacinho aqui do Japão. Beleza. Beleza. Vamos lá. Tô feliz. Tô feliz, mano. Tô feliz. Porque eu espero que com um mapa menor ele tenha mais coisas interessantes a ser feitas lá. Tô feliz. Tô feliz. Que sejam únicos. Olha que legal, mano. Tô feliz. Tô feliz. Que da hora. Nossa. Que da hora. É bonito mesmo, né, mano. Olha, cada inimigo, né? Cada castelo vai ter uma armadura. a galera com a armadura diferente e tal. Peraí. Uma estrutura de jogo não linear que é principalmente centrada na caça de uma série de alvos. Olha aí, mano. Será? Tipo, ele está dizendo aqui que não vai ser no estilo que a gente está acostumado. Caçar, 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 caçar. Terminou de caçar todos ali, aí abre o inimigo final, a gente vai lá e finaliza o jogo. Que nem é toda a estrutura de jogo da Ubisoft, né? Vamos lá. Mano, olha isso, mano. A equipe promete um jogo de estrutura não linear que é principalmente o que a Ubisoft faz. Uma abordagem, uma evolução do que nós conhecemos já. o que nós conhecemos é o que nós conhecemos. Nós estamos abordando o jogo do jogo em um pouco de uma forma clássica que nós fizemos, então, levando a um target e ter eles em um lugar que você precisa de enfrentar. Então, isso é verdade para alguns dos nossos targets, não para todos os nossos targets. Temos opções para poder tomá-los e ter alguns negativos e, às vezes, algumas surpresas. Tá. Ele está falando, então, que alguns dos alvos vão ser desse tipo de a gente descobrir que eles estão em um lugar específico e ir lá matar com eles, mas nem todos vão ser desse jeito. Nem todos têm opções para você matá-lo. uma surpresa. Acho que as pessoas vão gostar um pouco da variedade que tentamos colocar no esquema de alvo. Puta merda, mano. Amém, mano. Que seja um Assassin's Creed diferente, né, galera? Uma coisa que nós realmente queremos, primeiro, é garantir que o mundo se sente vivo e tem um objetivo sempre no mundo. Então, é possível que você encontre alguns deles sem realmente saber sobre eles antes? Ah, olha aí, cara. Olha aí. Isso é legal. Eles querem um mundo vivo e orgânico. Então, muitos desses alvos que se tornarão nossos alvos através da história, pelo que eu estou entendendo, podem ser encontrados ali do nada, até mesmo no começo do jogo, sem a gente saber que ele é um alvo. e talvez se a gente matá-lo, talvez mude alguma coisa? Não sei. Você vê que o jogo é baseado objetiva, então, é menos de seguir uma quest até um ponto, mas é muito mais eu quero fazer isso e depois você vai encontrar... Cara, o jogo é menos sobre faça tal coisa e é muito mais sobre eu quero fazer isso. Olha isso, mano. a gente também apresenta de algo de um espionamento de Assassin's Creed Brothard Inspired que será construído... Ah lá, 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 lá! Confirmaram, então? Olha o que a gente estava falando, galera, confirmaram, então? O lance de espionagem. Lembra que... Ah, lembra. Vocês se lembram que no último vídeo eles comentaram alguma coisa sobre isso e a gente até comentou, nossa, já pensou se eles fizessem mesmo uma rede de espionagem como foi em Assassin's Creed lá atrás com o Ezio? Aí, ó, eles estão confirmando só agora! Um animal! Vamos ver como é que vai ser isso aí. Olha lá! E a gente vai poder coletar com esses caras missões. Olha lá, onde a gente vai construir os esconderijos, construindo esses esconderijos para essa galera ficar. E aí que entra aquele lance dos vários esconderijos em diversos lugares dos rumores que vazaram. Agora é tudo vazamento, mano! Não é mais rumor, porque está confirmando tudo! Você viu o que ele falou aqui? A gente pode chamar esses aliados. guiados. Vocês viram aí? Igual o Ezio fazia, será? Os aliados. Olha lá! Eles são os olhos e os olhos no campo, então, se você usar eles propriamente, eles vão te ajudar a encontrar o que você está fazendo. Olha lá, mano! O Ubisoft está prometendo. Meu Deus do céu. Olha, eles viram, mano! Eles já viram o gameplay, o pessoal da IGN. Puta merda! Eles viram aí uma infiltração, como que foi, né? Uma infiltração dentro de algum castelo, alguma coisa assim, e uma luta com espadas. Eles não podem te mostrar aqui. Até agora, não podemos sentar e assistir a toda a quest play out. Não importa se formar a mão em nós mesmos. Nós podemos apenas assumir que a grande revelação de jogo está sendo preparada para o Ubisoft em 2024, que se tornou em 10 de junho. Fingas se tornaram que vai parecer cada vez mais bom como o que parece. Nós sabemos que é uma ocasião na nossa vida de fazer um set em Japão. tínhamos que fazer o melhor de isso. É por isso que decidimos ser muito ambiciosos. Nós estamos criando algo que fala para muitas pessoas. Eles movem autenticamente, não necessariamente baseado na acuridência histórica, mas algo que é honesto e respeito. de novo para os haters de história. Ah, Yasuki não era japonês. A ideia não é fazer algo com precisão histórica em si. Olha o que ela está falando aqui. Mas em algo, fazer algo que é honesto e respeitoso. Oh, mano, depois disso aqui, velho. vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Eles soltaram mais, cara. Eu sei que eles soltaram mais. Esse aqui é de quanto tempo? As propagandas, né, mano? Vamos ver esse aqui também. oito minutos? Teorias e detalhes que você perdeu. Ah, isso aqui eles explicando sobre sobre o trailer. A gente já fez, mano. A gente já fez. A gente já fez a nossa versão, tá ligado? Ah, Calil, mas eles podem estar falando, concordo, eles podem estar falando outras coisas também e tal, mas aí, depois eu vejo com calma e se realmente tiver algo muito diferentão, eu trago aqui pra vocês. Eu acho que é isso, então. É, eu acho que é isso, então. No próximo vídeo, galera, eu vou estar... Deixa eu mudar aqui a câmera aqui. No próximo vídeo, eu quero trazer pra vocês e mostrar todos os assets legais que a Ubisoft mandou pra nós em alta resolução e mostrar pra vocês onde pegar tudo isso, tá bom? Fiquem ligados aqui, provavelmente vai ser o primeiro vídeo da manhã e amanhã a gente vai ter o vídeo massivo comentando sobre tudo o que foi falado e mostrado hoje. Espero que vocês gostem, tamo junto, obrigado por acompanhar a nossa cobertura, um bom descanso pra vocês, amanhã tem mais, valeu! coloquei até a tela errada, mano, agora sim, valeu! Tchau, tchau, Tchau,